Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim fazer uma limpezinha aqui bem rapidinha. Como eu limpo vocês já sabem, né, que já tem vídeo aqui no canal mostrando, falando pra vocês. Mas hoje aqui eu vim mostrar pra vocês e ter uma conversinha enquanto eu estou fazendo a limpeza do salão. Gente, teve muitas pessoas que me perguntou no Instagram, eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram e esqueci de responder lá, então eu vou responder nesse vídeo. Porque eu não tive tempo, gente, me desculpem. Mas muitas pessoas me perguntam se o meu salão é um ponto alugado ou se é na minha casa. Eu já fiz vídeos aqui no salão mostrando, mas hoje eu vim explicar mais direitinho sobre isso. Gente, quando você tem vontade realmente, sabe, quando você quer realmente seguir uma profissão, como uma profissão que eu sigo, né, eu sou cabeleireira. Não importa, assim, onde você tá, o que você tá tendo no momento pra fazer aquilo, pra começar a montar. Se você tiver força de vontade com qualquer pouquinho, você faz uma coisa muito grande. Porque o que mais importa é o seu trabalho, o seu atendimento. E, assim, quando eu tô fazendo a limpeza, assim, no salão, eu sinto que é uma forma de... Minha forma de mostrar pra meus clientes que eu me importo com elas, que eu me importo com o meu trabalho. Porque é confortante pra mim tá trabalhando em um ambiente limpo, cheirosinho, entendeu? E passar isso pra elas. Mas não foi sempre assim. Eu já trabalhei no meu quarto. Eu atendi meus clientes já num quarto, que era meu, quando eu morava na casa da minha mãe, quando eu ainda era solteira. E aí, eu lembro que eu atendia meus clientes no meu quarto, numa cadeirinha normal. Não tinha estrutura ainda, mas eu atendia. E aí, depois, foi pra minha casa, quando eu casei. E agora é na garagem da casa, atualmente, que eu moro. Muitas meninas me perguntaram se o meu salão era nenhum ponto alugado. Mas não é, gente. A casa que eu moro é de aluguel e tem garagem. Então, eu coloquei o salão na garagem. E hoje, sinceramente, eu fico muito satisfeita com o meu ponto. Olha como é. Eu mostrei... Fiz a limpeza e agora vou mostrando pra vocês. Pra mim, eu fico muito feliz no meu espaço. Fico muito feliz no meu cantinho. Esse salão tem a minha cara. Foi assim que eu quis, do jeitinho que eu planejei. E eu fico muito grata a Deus por tudo isso que aconteceu na minha vida. Porque eu só tenho a agradecer. Mas como eu falei pra vocês, gente. Se você tem vontade desse cabelete, se você tem esse sonho. Não pense que você vai começar com um ponto, não. Não pense que você vai começar com um ponto cheio de produtos, cheio de materiais. Não é assim, não. É aos poucos que você conquista. E quando você conquistar, saiba dar valor a tudo que você tem. Agradeça a Deus sempre por tudo que você tem. Porque eu comecei... Se eu achar ainda as fotos aqui, eu deixo. Mas lá no meu Instagram tem. Quem quiser ver, vá no meu Instagram. Que tem as fotos do primeiro pontozinho que eu montei. Do primeiro ponto que eu montei, viu? Não é de quando eu comecei a trabalhar. Porque quando eu comecei a trabalhar, nem ponto não tinha. Então, eu tô mostrando pra vocês. Tá vendo? Dá acesso à rua. O salão dá acesso à rua. Eu boto o sagrado porque... É bom, né? Eu posso ficar dentro da minha casa fazendo minhas coisas com o salão aberto. E aí, você virando, ó. Não sai, não tem nem porta pra ir pra minha casa. Já tem a porta, tá vendo? Eu posso ficar na minha casa fazendo minhas coisas normazinhas. Enquanto o salão está aberto. Deu pra ver aí? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não foi um vídeo respondendo questões, nem nada. Mas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. E vá lá no meu Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo. E aí, vamos lá.